Música No quadro Sala VIP dessa semana recebo o cardiologista Dr. Edson Bento da Clínica Vale Verde falando sobre drogadição. Confira a matéria e se bate papo super legal. Música Hoje no quadro Sala VIP eu recebo o Dr. Edson Bento Leite, cardiologista, médico responsável da Clínica Vale Verde, inclusive tem um trabalho belíssimo. Dr. Edson, qual a importância de um médico com uma Clínica Vale Verde? Primeiramente um prazer estar aqui com você, Cris, porque simplesmente você está cuidando das doenças graves. Muita gente se pergunta, será que a drogadição é doença? É. As pessoas não usam droga simplesmente, elas tem uma doença de base, são psicopatologias que favorecem ao uso de drogas. Então a droga vem no final, ela não vem no começo. A droga é o resultado de um desequilíbrio psíquico. Então se você não tiver um médico para fazer esse diagnóstico e esse acompanhamento, alguém que tem entendimento em doenças psicosomáticas e drogadicção, você fica sem um pedaço do tratamento. Às vezes fica sem todo o tratamento. Porque precisa se entender que drogadicção é uma patologia, são doenças associadas que culminam no uso de drogas. Por exemplo, mulheres deprimidas têm tendência a usar mais o álcool. Pessoas com baixa autoestima têm tendência a usar mais cocaína. Adolescentes com transtorno de déficit de atenção têm tendência a usar maconha. Então são grupamentos que se juntam de acordo, a droga vem junto com a doença. Não sei se você conseguiu, se foi claro, mas é muito importante você ter esse diagnóstico preciso para poder tratar adequadamente. Quando você entra no mundo das drogas, você já está doente então, doutor? Sim, é isso que eu quero dizer. Porque a doença vem antes. Distúrbios de comportamento familiar, grupamentos familiares dissociados. Se você não tiver um acompanhamento adequado do ponto de vista psicológico, médico, terapêutico, de modo geral, você vai ficar capenga no seu tratamento. Porque a droga adicção por si só, ela já transforma a pessoa em outra pessoa mais regredida, mais necessitada de atenção. Se você não tem o profissional específico para tratar a doença de base e tirá-lo desse processo de dependência química, não vai dar certo. A chance disso acontecer é muito pequena de você ter um êxito a longo prazo. A gente conhece o trabalho de várias clínicas e tratam a questão das drogas, a questão do usuário dependente, de forma como um depósito, doutor. É o caminho inverso que a Clínica Vale Verde faz, é um trabalho individualizado um a um, valorizando cada ser humano. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse método de trabalho da clínica, onde o volume, a quantidade não é importante, a qualidade do tratamento sim que vocês valorizam. Nós primamos na nossa clínica justamente pelo que você acabou de dizer. Tanto que nossa clínica não tem beliches. A nossa clínica só tem camas. Então, a gente tirou da frente essa possibilidade de ter muitas pessoas internadas, porque o adicto é uma pessoa que tem múltiplas necessidades. Ele precisa de muita atenção em todos os detalhes, em todos os cantinhos do cérebro dele tem algum problema. Então, se você não estiver atento, isso passa desapercebido, você não checa direito, você não tem a visão total holística do paciente e você perde muito do tratamento. Você fica muito focado em torná-lo abstinente à droga de eleição, ou seja, ao cacainômano, ao alcoólatra, ao usuário de crack. Você foca muito nessa parte e esquece de tratar a doença de base, porque você está lidando com um grupamento muito grande e não tem condições de estabelecer um diagnóstico. Por isso que na nossa clínica nós temos este enfoque. Nós tratamos cada ser humano, é um universo, e como tal tem que ser abordado com toda a segurança e com tudo o que eles precisam. Porque uma família, quando adoece num grupamento desse, ele espera que o filho dele entre doente e saia pelo menos com o diagnóstico e com o controle da doença, sabendo com quem ele está lidando, sabendo do que ele precisa, quais são as suas dificuldades, quais são os evites que ele tem que ter. Se você não trabalha com pessoas capacitadas para justamente enfocar a doença, reconhecer a doença e a partir do reconhecimento da doença buscar o controle, você percorre um caminho muito longo e vai se enganar por muito tempo. As pessoas acham que estão se tratando, a família acha que a pessoa por estar isolada da sociedade vai se tratar e isso acaba não acontecendo muitas vezes. O fracasso do tratamento passa por esse meio, sem dúvida nenhuma. Doutor, o senhor vê a droga hoje como uma causa, uma epidemia? É uma questão de saúde pública? O senhor tendo contato, inclusive político, o senhor sendo uma pessoa com representatividade no meio político, o senhor vê como hoje a política do Estado, a política em geral de combate às drogas, nós temos alguma efetiva, temos coisas que aconteçam, temos algum resultado? Eu vou ser muito curto, grosso. Não. Nós falhamos em todos os níveis, na esfera federal, estadual, municipal, não falo só de Atibaia, Atibaia falha feio, mas todos os municípios têm trabalhos muito pontuais, falhos, não adianta você, por exemplo, numa biqueira, prender o bandidinho, nós precisamos impedir que a droga chegue ao Brasil, porque nós não produzimos cocaína e crack aqui, então tem que ter uma política de vigilância de fronteiras para impedir, pelo menos dificultar que a droga chegue aqui para os nossos adolescentes. As crianças estão se drogando cada vez mais cedo e a gente sabe que quanto mais cedo se começa em qualquer vício, mais difícil é o tratamento, pior é o dano neurológico, porque um cérebro infante, um cérebro adolescente, ele não está pronto, ele está em fase de formação, o sistema nervoso dele é um sistema imaturo, então quando você coloca droga nesse meio, você destrói a chance de um ser humano ser próspero na vida, ser um ser humano do bem, porque isso aniquila a vida das pessoas, então acho que as políticas públicas para álcool, drogas, mesmo as lícitas, é muito falha, nós não temos uma política honesta, séria, de combate efetivo às drogas, por exemplo, você tem o combate na Cracolândia em São Paulo, você faz um trabalho, coloca a clínica, faz um CAPS no meio da Cracolândia, sabe o que ela faz? Ela muda de lugar, é um processo, então não há como você abordar esse processo, se você não tiver todo o mecanismo voltado para o tratamento efetivo, e principalmente, principalmente, droga, como toda doença, precisa de um tratamento preventivo, você precisa primeiro prevenir para que a pessoa não se exponha à droga, e outra parte do tratamento, sim, de recuperação, coisa que em nenhuma das pontas você vê, porque nós precisamos muitas vezes de internar pessoas que estão necessitadas, carentes, e não tem onde pôr, o governo não disponibiliza leitos, tem muita gente querendo agora, marcha da maconha, vamos liberar 50, 60% dos usuários de maconha vão usar outras drogas, quer dizer, você libera a maconha, mas não produz leitos para tratamento dessas pessoas. Então, você libera, né, doutor? Você entendeu? Então, quer dizer, é um país onde a gente finge que faz as coisas, nós fingimos que atendemos as pessoas e não atendemos, aí fica mais uma vez, o ônus fica pela família, pelo próprio paciente, a sociedade sofre, solitária e abandonada. E fora as clínicas mentirosas que sujam, né, doutor, que prometem tratamentos que não funcionam, às vezes a pessoa fica presa num quarto totalmente dopado e não tem contato, não tem tratamento e não tem acompanhamento algum. É, a gente fala que são as comunidades terapêuticas, né, isso geralmente vem de uma maneira assim, é uma pessoa que usou droga, saiu da droga, acha que conhece tudo da droga, a primeira coisa que ele faz é abrir uma comunidade terapêutica para tratar, e eu falo que é o menos louco tomando conta do mais louco. Concordo. Conhecer mais o trabalho da Clínica Vale Verde, doutor Silvio Gonçalves, doutor Edson Aumento Leite, acessa o site www.clinicalvaleverde.com.br. Agradeço a sua presença no programa Sinicultura, e daqui por diante, doutor Edson vai participar mais vezes, com muito mais informação, trazendo mais coisa para nós. Obrigada, doutor. Um prazer, pode contar com a gente sempre, a Clínica Vale Verde está de braços abertos, de portas abertas para quem quiser ter informações, conhecer como é que se faz um trabalho sério, que a gente busca, sempre buscou na nossa vida, antes de mais nada, cuidar das pessoas com todo carinho, como se cada um que estivesse ali dentro fosse alguém de nós, alguém de nossa família. É assim que a gente vê. Ficam convidados para conhecer o nosso trabalho, e a visita vai ser com muito prazer, e um cafezinho, de repente até o almoço, né? Muito bonito. Obrigado, doutor. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.